E aí galera, meu nome é Felipe Lopes e hoje eu tenho o prazer de começar um novo projeto pessoal. É um vídeo podcast e nesse vídeo podcast a gente vai falar sobre história, sobre vida, sobre rolê, sobre lifestyle e nesse primeiro episódio eu tenho o prazer, o prazer de trocar uma ideia com o meu brother, com o meu amigo, Mareu na Europa. Ave Maria, olha que introdução, que satisfação inenarrável tá aqui. Inenarrável, Mareu, primeira pergunta, como que tá as coisas, mano? Tá lindo, tá uma correria desgraçada, eu gosto assim, mano, sem tempo pra nem dormir. É mesmo, velho, tá assim mesmo. Tá com o projetinho novo aí, lançando um negócio novo aí pra galera de intercâmbio e ainda tamo nessa, velho, de noite. Não vai dar spoiler agora, não vai dar spoiler agora, vai esperar um pouquinho, vamos esperar um pouquinho, vamos esperar um pouquinho, vamos segurar, vamos segurar, vamos segurar. Mas vai ser bom, vai ser inovador. Vai ser bom, vai ser bom, vai ser bom. Bom, Mareu, é o seguinte, velho, a ideia do podcast, o Back to the Truck, é trocar uma ideia, velho, falar com pessoas que me inspiram, pessoas que eu admiro e, mano, sobretudo, velho, é trocar ideia sobre vida, mano. Sobre o que a gente tá fazendo aqui, sobre a comunidade, sobre o que a gente tá produzindo aí enquanto seres humanos. O papo reto mesmo. O papo reto, velho, papo reto. Mareu, eu queria começar esse vídeo com uma pergunta, velho, que eu vi num vídeo seu, no seu mini documentário, que é a propósito. Quem foi o mano que fez? Foi o Thiago Sanz, da Ata Films. Foda, foda. Moleque mandou bem, mano. E aí você disse alguma coisa, abre aspas, era pra ser só mais um vídeo sobre Dublin. E aí, mano, o que que era? Esse era? Esse, é que na real, esse texto, né, que deu a vida a esse vídeo, ele é um texto que eu escrevi em 2013 e era uma dessas minhas brisas aí. Eu tava em casa, tranquilão, e eu falei, cara, eu vou escrever uma parada. Eu sempre gostei muito de Dublin, e eu pensava, cara, eu tenho que pôr pra fora, assim, sempre tive vontade de pôr pra fora as coisas. E aí um dia eu sentei tranquilão e comecei a escrever. E o que o texto diz, ele começa o texto da seguinte forma, é, pode ser só as minhas mãos soltas no teclado, ou algo do tipo. E realmente foi. O texto original que eu publiquei no meu blog na época, eu ponho no final uma observação, eu falo assim, cara, desculpa se tem algum erro de português, eu não vou nem revisar, porque eu ia perder a essência do texto. Porque foi um texto que no final eu acabei, eu li, eu falei, cara, tem muito coração ali. E eu nem mexi, na real, eu nem sei se o texto tinha algum erro mesmo de português, provavelmente tinha, mas foi exatamente aquilo, foi uma forma de eu colocar pra fora tudo que eu sentia e vivia naquela época em Dublin. Eu acho que você fez uma combinação interessante, você acabou de falar que foi um texto, então na verdade você verbalizou um sentimento teu, mas agora você deu imagem, você deu vida e imagem, que eu acho que foi uma combinação interessante pra caralho, na real. Então a literatura, ela tem que ter esse dom de fazer as pessoas imaginarem as coisas. Aí eu fiquei pensando, cara, talvez, eu não sou escritor, então eu preciso, sempre pensei em fazer esse vídeo e mostrar mesmo as coisas que eu escrevi, então eu consegui juntar os dois. Eu acho que ficou um trabalho muito bom. Sim, ficou. Ficou inspirador, eu diria, mano. Que da hora. Ficou inspirador. Mariel, é o seguinte, fala um pouco aí sobre motivações e as suas, principalmente as suas primeiras impressões, velho, sobre Dublin. O que te trouxe aqui no primeiro momento e um pouco das suas primeiras impressões nos primeiros momentos. A gente, como intercambista, no primeiro momento. E você ainda vive esse universo, essa energia muito forte aí com a galera, com os estudantes e tal. Foi, acho que o início, a vontade de vir pra cá se deu por conta da necessidade profissional de falar inglês. Eu perdi uma vaga muito boa no Brasil e aí eu falei, cara, preciso desse inglês rápido. Eu não tenho tempo pra ficar fazendo cursinho de 10 anos. Rápido. E de um brother meu aqui, ele falou, velho, vem pra cá. Vem aí. Tenta a sorte aí. Aqui você aprende inglês. E aí eu vendi tudo e vim. Na louca. E eu cheguei aqui, cara. Eu acho que o primeiro choque mesmo foi porque eu morei sempre com meus pais no Brasil. E aí, acho que no terceiro dia, alguma parada assim, eu tava andando sozinho na rua. E aí bateu aquele lance do, cara, tudo no meu nome. Tudo no meu nome. Não tem? Pai, zedou. Bati o carro, me busca aqui. Não tem essa, irmão. Aí, acho que nessa hora, virou a chavinha. E aí eu entendi que se eu não fizesse, não ia acontecer. E aí, a partir daí, foi só correria. Foi, tipo, estranhando e aprendendo sobre o lugar e sobre a língua e tudo mais. E tendo que alugar a casa. Eu morei na casa da minha mãe a vida inteira. Nunca aluguei a casa. Sim. E eu tinha que achar a casa. Você cai aqui em Dublin e fala, como é que é? Como que eu vou lidar com o Landlord? Em inglês. Tem contrato? É, não sabia nada. Na época eu não tinha marão na Europa, né, velho? Todo mundo é raça, tá ligado? E aí foi nessa. Primeira casa que eu morei, eu dividi quarto com o marroquino. Eu não falava nada de inglês. E o mano fedido, velho, demais. E falando a noite inteira. E eu assim, mano, o que eu tô fazendo aqui, velho? É, imagina. Olha isso, vou embora, vou embora. E já vai dar 10 anos eu tô aqui, velho. Nossa, brother. Marião, como que tá... Como que... Nesse processo aí, dessa caminhada, aonde que fica a saúde mental nossa, mano? Eu gosto de falar assim, a saúde mental, velho. Você tem a realidade do intercâmbio, que a gente pode colocar como se fosse um copo do liquidificador. Certo. Aí você tem lá a necessidade de falar outra língua, que é uma coisa estranha, pra no momento, no primeiro momento, você joga ali dentro. Aí tem todos os tabus que você tem que quebrar pra poder dar certo aqui. Você vai jogando tudo ali. No final, você olha ali e fala, nossa, tem bastante coisa. Vamos pegar a saúde mental e vamos bater junto. Entendeu? No final, é uma parada assim, cara, que eu, por exemplo, no Brasil eu tive problemas com depressão e tudo mais, e melhorei, tratei, e aí cheguei aqui e falei, não, tô livre disso. Só que não, cara. Se você não souber levar, principalmente em inverno, que tem, além da questão fisiológica, que a vitamina D cai, e automaticamente você fica triste. Eu gosto de falar assim, velho, vitamina D é sinônimo de sorriso, sem vitamina D você fica triste. Total. E se você não souber levar, não souber os seus limites, e principalmente tentar não ficar muito tempo sozinho, você pira. Você pira. Teve casos aqui de gente que pirou. Eu quase pirei. Eu cheguei a um teste pessoal, quando eu morava na velha Margarete. Na velha Margarete, essa velha é famosa. Saudosa velha Margarete. E eu fui nessa, eu falei assim, cara, era inverno, e eu morava eu e ela, e ela sempre viajava e trabalhava, e eu falei assim, cara, vamos ver até onde eu vou. Fui deixando, fui deixando, chega uma hora que você não controla mais, você fala assim, cara, não vou sair de casa. E aí você vai entrando dentro da bolha, dentro do poço, e aí nesse momento eu falei, velho, pera, vamos chacoalhar essa porra. Mudei pro centro, mudei de vida, e aí mais pessoas ao redor vai te levantando. Mas a saúde mental no intercâmbio, eu acho que é um problema sério, e tem muita gente que usa intercâmbio como remédio, pra algum problema de depressão, ansiedade, não é, mano. Não, não acho, eu também não acho. E é muito engraçado, porque, engraçado não, na verdade é trágico, porque é um assunto que a galera não anda falando muito. A galera, acho que hoje, a galera tá mais aberta pra falar sobre. Sim, sim. Mas eu encontro uma galera, às vezes, que tem um brother meu que chegou há pouco tempo, e ele falou, mano, tô meio triste, velho. Eu falei, mano, mas você sempre jogou futebol no Brasil, eu falei, é, não sei, não tô afim, eu falei, brother. então você começa a pegar uns sintomas, velho, que aqui, de alguma, por algum motivo, foi o que você falou, nesse liquidificador aí, com um monte de coisa batendo, você não consegue filtrar. Às vezes você nem sabe o que tá acontecendo com você, e aí você, quando você vai descobrir, você já tá muito mal. Sim. Então, se dá, tá no liquidificador, tá na mistura, não é evidência. Às vezes você acha só que, pô, tô cansado, ou realmente uma vitamina D tá baixa, mas no final você não tem coragem de sair da cama. Total. Aí você tem que acender a luz de alerta, porque eu acho que o intercâmbio, ele não colabora em nada numa situação de depressão, por exemplo. Não, de forma nenhuma. É querer apagar a fogueira com a gasolina. E eu acho assim, né, quando a gente vai falar sobre saúde mental, né, velho, eu acho que a gente deveria, ou poderia ter espaço pra falar. É, eu acho muito bonito da sua parte, falar que você teve depressão no Brasil, se tratou, aqui teve sintomas, mas aí, fez um trampo em cima e tal. Mas eu acho que é louvável da tua parte, porque eu acho que muita gente fala assim, não, não, tá tudo bem. Ou, ou o extremo. Fala, mano, tô mal pra caralho. Vou me matar. Não, peraí, brother, peraí. Calma, tem muito tabu em cima, principalmente pra homem, cara, porque você fala uma parada dessa, pô, tô com depressão, não consigo sair da cama, ou acordei chorando. Olha pra minha cara, mano. Você vai olhar pra uma cara dessa, você fala, mano, você chora? Você tem lágrima? Fala, tem, cara, é normal. E falar, pô, tive depressão, melhorei. É a mesma coisa que você fala que tive uma gripe e sarei, É uma doença, cara, não é frescura, é uma doença. Você não escolhe pegar gripe. Você não fala, ah, tô afim de uma gripe essa semana aqui. Tem gente que quer, né, pra pegar sick day, mas não, não é uma doença. Então assim, tem que falar, quem tem esse problema, é importante que põe pra fora. Você só melhora da depressão falando. Total. E é a maior dificuldade você virar pra alguém e falar, me ajuda. É isso mesmo. Mas dali pra frente, é só glória, irmão. É isso mesmo. É só alegria. Válido você que fala isso. Tem algum problema, fala, põe pra fora, é a melhor coisa. Tão ouvindo, né, velho? Mano, troca uma ideia. Bota no comentário, bota no comentário, mas troca ideia. Mas tem que trocar mesmo, velho. É muito válido você falar disso. Muito válido, mano. Marião, saudades, Marião. Saudade machuca? Nossa. Saudade é quando você pede a conta. Você tá um poeta hoje, Marião. Poeta, mano. Mano, Marião na Europa tá um poeta, velho. Caraca, velho. Eu acho que assim, o preço, a única coisa que eu sinto muita falta, realmente, são de pessoas. É a saudade. É a família. Minha sobrinha nasceu semana passada. Porra, mano. Parabéns, mano. Parabéns, mano. Eu não consegui pegar no colo, saca? Tipo, esse é o preço. Eu acho que todo imigrante, cara, toda pessoa que abre mão do seu ninho, do seu porto seguro pra viver fora, sente isso. Você vê a galera. Um exemplo clássico, são fotos da galera. Agora não mais, porque já tá todo mundo um pouco mais velho, com filho, casado, não se junta tanto. Mas quando junta, é da hora você ver a foto, junta todo mundo. Não adianta a foto todo mundo. Você fala assim, cara, nesse espacinho aqui, era eu. Sacou? E eu tô aqui do outro lado do oceano. Então assim, eu acho que a saudade, ela é o preço que a gente paga pra viver o que a gente vive. Então se, tipo, a gente é feliz aqui, fala mais por mim, assim, se eu sou um cara que amo o Dublin, e eu pago um preço muito caro pra viver no lugar que eu amo, que é a galera lá. então isso volta no liquidificador. Total. Tá no meio da batida. A saudade, tudo que você abriu mão. E aí toda vez que eu tô aqui, que eu baixo a cabeça, penso em fraquejar, eu lembro quem que eu deixei lá. É. E todo mundo que tá lá, tá assim, mano, vai, faz, regaça. Então é, é a mesma saudade, é o suporte, sabe? Total. Então a galera, tipo, às vezes eu falo, pô, saudade de vocês. Mano, também, mas tô felizão que você tá fazendo uma pá de coisas, tá viajando, tá conhecendo. Então isso meio que compensa. Total. Mas a saudade é o total da conta, velho. Total. É. É um processo, velho. Eu acho que esses dias mesmo, minha mãe tava perguntando se ia passar o Natal, o Ano Novo lá de novo. Essas datas são pesadas, né, mano? E mãe, vamos ver, vamos ver, né? Eu acabei de voltar do Brasil. É, é caro, é trabalhoso, você tem a sua rotina aqui, os seus projetos, você tem que deixar pra ir pra lá. Então é uma coisa que não é tão fácil, não é só pegar um avião e ir. Não, não é. Sacou? Então, mas aí tem outro, outro lado. Datas especiais aqui, pra mim, pelo menos, são muito boas, porque assim, eu tenho bons amigos ao meu redor. Então a gente tem a família lá, mas eu tenho a família aqui. E cria, né, velho? E a gente cria a família. Demais, é uma parada que você comece a se preocupar de você virar pra um brother, mano. Vamos voltar no assunto, olha pra minha cara, irmão. Você virar pro teu brother, seu irmão, pega uma blusa na moral, que vai virar o tempo. Você vira mãe dos teus amigos, você vira filho dos teus amigos também. Então você vai atraindo pessoas na mesma vibe e que formam a família. Total. Então tem esse lado legal também. Total. Gente que você, mano, nem tinha chance de conhecer, se eu estivesse no Brasil. Eu chamo de irmão. Então é da hora isso aí. Marião, tem uma, tem um escritor aí, né, o Fernando Pessoa, que ele tem uma, não é nem uma frase, mas enfim, uma colocação. Navegar é preciso? O que você pode dizer sobre isso, mano? É, é pra você se conhecer. É. É o primeiro passo. Eu acho que esse lado de, ah, vamos viajar, eu gosto muito de viajar, viajo muito. E eu conheço vários Marios, dependendo de onde eu vou. Eu vou dar um exemplo prático, tá? Rússia. Ah, Rússia, Rússia. Eu me perguntei várias vezes. Você encontrou o Zangief? Não, não achei. Maldito. Eu falei, velho, eu vou pros lugares, não acho. Fui pra Grécia, não vi Cavaleiro do Zodíaco. Fui pra Rússia, não vi Zangief. E aí, mas é essa, tipo assim, de chegar num lugar e pisar onde as coisas aconteceram. Isso é sensacional. Infelizmente, o Brasil, ele é muito pobre de história. Você não vê o prédio muito antigo. E quando vê, você não sabe o que é. Entendeu? Não é ensinado pra gente que os prédios ali funcionou tal coisa. A arquitetura, etc. infelizmente é assim. Aqui, você vai num lugar, você fala assim, cara, eu tava na Rússia, velho, onde o pau quebrou demais. Entendeu? por várias vezes, é um país muito antigo que passou por vários regimes políticos e eu falo, cara, eu tô pisando aqui, saca? Você vai pros lugares, você vai pro Egito. Cara, eu olhei, eu subi um degrau na pirâmide. Caralho, Manel, você foi pro Egito também, cara, pirâmide, velho. Estou na pirâmide. Não é foto, não é Google. Não tô vendo, ninguém contou. Estou aqui. então, navegar é preciso porque você pode se conhecer muito mais e se expondo em outros ambientes. Total. Então, mesmo que há turismo, você consegue sentir a cultura, você consegue provar da culinária que é totalmente diferente. O Brasil tem muita coisa, mas tem tanta coisa fora que você não consegue sentir se você não for até o lugar. Sim. Então, são lugares que você fala, cara, Turquia, cara, tem coisa que é muito velha e tá lá em pé e você fala assim, cara, você foi pra Istambul? Fui pra Istambul. Istambul eu fui também. Eu sou retardado por Istambul. Eu nem entendi nada em Istambul, mas cheguei lá e falei, aí você tem o lado muçulmano da cidade, você tem o lado, sei lá, que moderno, o lado que não é tão muçulmano e, mano, que caos é aquele? É meio São Paulo, é meio Londres, é meio Europa, é meio... Mano! O Oriente, aí do nada a mesquita começa a gritar e você, meu Deus, o que tá acontecendo? Que da hora. Que da hora. Que da hora, mas aí eu gosto muito de viajar, mas eu gosto de voltar. É. Eu gosto de voltar. Mas navegar é isso, né, brother? Navegar é isso, né, mano? Navegar é voltar pro seu... É... Como é o... Pro seu porto, né, velho? Exato. O nosso porto seguro, né, mano? Tem... E um dos nossos é aqui, né, velho? Sim. Hoje um dos nossos é aqui, né, mano? Quantos países já viajou? Com a Rússia agora, a gente pode contar 36. Eu vou navegar é preciso pra caralho pra você, hein, mano? Vai, mano, vai. Me pariu. Mario, o que a gente pode falar se a gente for trocar uma ideia sobre comunidade brasileira, mano? Que pé que estamos? E o parênteses disso, ou o adicional disso, é falar um pouco sobre a questão política e social, velho. A Brasicada que tá chegando, a Brasicada que tá aqui. Como que você vê isso, mano? Cara, comunidade aqui é uma coisa louca. Eu já vi várias versões da comunidade, unidas, não tão unidas. Hoje eu vejo que falta um pouco da mão, amiga. Eu vejo muita gente que, tipo, tem, claro, a ajuda que vai acontecer só do amigo brasileiro. Isso é um fato. A galera vem pra cá e fala, boi, cheio de brasileiro. Cara, é o brasileiro que vai te arrumar um trabalho. Total. É o brasileiro que vai deixar você dormir no sofá se o teu landlord ir pôr pra fora. Entendeu? Mas aí, por outro lado, você vê situações em que, porra, você podia ser mais, ter mais empatia. Principalmente, você vê muito o relacionamento em grupo de Facebook. É uma coisa que eu vejo onde a galera vai, que não sabe o que fazer, e pede ajuda lá. Cara, tem um post pedindo uma ajuda, tem 100 comentários. Você olha e fala, caralho, que legal, 100 pessoas falando. Querendo ajudar. Aí você vê a galera aloprando. Aí você fala, porra, mano, isso não ajuda. Você tá gastando caracteres aí pra zoar o cara que tá... Se ele tá pedindo ajuda, é porque ele não sabe. Não, de fato, não é. Então, acho que, assim, é um caso de amor e ódio que eu tenho com a comunidade. Porque, às vezes, eu tô em semanas que eu falo assim, mano, tu não dá pra ajudar os caras. Os caras não se ajudam. E aí vai em outra semana que eu vejo uma ação bonita e eu falo, aí, mano, é isso? É isso. Repete, faz mais, sacou? Então, assim, a comunidade aqui, ela tem esse lance do eu primeiro, muito, mas aí, os mais antigos tem a mão maior. Então, vem, filho, vamos aí, vamos catequizar os caras de que vocês têm que se ajudar. A gente deveria encontrar um balanço, velho, dentro da nossa comunidade, enquanto imigrantes, de a gente se ajudar. Eu também não sei a resposta. Mas eu sinto falta, velho. Eu sinto. Eu sinto alguma coisa que tá faltando, velho. Hoje em dia, todo mundo quer falar. Todo mundo quer falar. Todo mundo quer expressar a sua opinião. Mas não é todo mundo que quer ouvir. É, sacou? Então, vem pra você e fala assim, pô, Filipão, você tem que usar vermelho, cara. Você vai virar e falar assim, mano, eu não gosto, seu bosta. Pronto. Tipo assim, e tem um extremo. Ou a coisa, você tá, ao contrário, você tá de vermelho, você fala assim, mas não, você tem que usar vermelho. A primeira coisa que hoje acontece, você fala assim, ó, comunista. Você fala assim, mano, você sabe o que é comunismo? Nem sabe. Então, assim, tá tão binário a situação. Total, total. Puxando já pra questão política. A comunidade tá tão binária, tanto aqui, que você fala, cara, temos um presidente no Brasil hoje que ele é claramente contra a imigração. Ele é o Brasil acima de todos, pátria amada, todo mundo aqui, primeiro os brasileiros. E tem gente aqui fora, Filipão, aplaudindo esse cara. E a gente que tá aqui fora, que é imigrante, falando, velho, tipo assim, você tá aplaudindo um cara que não gosta de você. Que não te apoia, não tem ninguém. Não te apoia. Então, assim, acho que a cena política do Brasil agora é uma transição que eu acho que na real, velho, mesmo com visões de esquerda que eu tenho, eu acho que a esquerda falhou muito. Pra caralho. Pra caralho. Que você fala assim, cara, não tem como defender, não. Entendeu? Falhou muito. E aí, se você for ver hoje o governo atual que tá fazendo, não é tão diferente, não. É o que o próprio Dead Fish fala, cara. Não há mudança, só alternância de poder. E é exatamente o que acontece. Os caras que governam o Brasil são os mesmos. Não adianta se é PT, se é o PSL, se é MDB, o que que seja. As cabeças que mandam no Brasil são as mesmas. Então, a não ser que aconteça uma revolução muito grande, vai continuar a mesma coisa. Vai continuar. E o principal, a galera de baixo que tá apanhando do governo, tá brigando entre si. Isso faz sentido pra mim, cara. E se a gente trazer pra nossa realidade, da nossa realidade daqui, eu não vejo muita diferença, muita diferença não, brother. Também não. Eu vejo, mano, eu vejo umas brazucadas, brother, dando umas mancadas, brother. Na real. Mas, ó, se a gente for falar de coisas boas, 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 projetos do Mário, projetos do Mário. Marião, se você pudesse nominar uma cidade, uma cidade, uma, no mundo, tirando São Paulo e Dublin. Gosto. Tirando essas duas, fale uma. Véi, depende. Se você fala Istambul... Não, Istambul é figurinha repetida, né? Mas é pra vir de novo, pra ir de novo, pra ir de novo. Não, pra ir de novo. Pra ir de novo. Nossa, velho, eu tenho muita coisa. É, né? Tem muito lugar sensacional. Eu gostei, eu gostei bastante de Bucaresti. Bucaresti? A Romênia. É um lugar também que parou no tempo. É mesmo? Parece que parou no tempo. A arquitetura é antiga, tudo antigo. É bonito, cara. No Gabriel, eu fui no invernão, assim, tava um céu azul, desgraça, porque eu acho que o céu azul do inverno é o mais bonito que tem. Ah, sem sombra de gozinha. Estourando assim, e uns monumentos, e falam assim, cara, que da hora. Romênia. Cara, eu fui no castelo do Drácula. Olha que foda. Não tem nada lá. Mas eu tava no castelo do Drácula, velho. Eu falo assim, não tem nada. Tem nada. É um quadro do cara que nem é vampiro. Ah, não é? Ele era um rei doido que empalava pessoas. Então... Tá aí, ó. Tá aí. O Bram Stoker, né, que foi o cara que escreveu, ele brisou. Ah, Maranhão, você tá um Wikipedia, velho. Eu sou uma pura... Olha pra essa face e pra esse linguajar, você não faz noção do quanto eu leio, cara. Meu amigo, você tá hoje... Tô louco, mas eu voltaria muito pra Bucaresti, só que no verão. Ok. Adoro. Você foi pros Estados Unidos? Não fui. Perdeu nada. Não, eu nem quero. Eu tô com raiva. Perdeu, perdeu nada. Eu fui pra Nova York, foi a maior frustração. Sonhei pra Nova York. Caro pra caralho. Mano, tem 20% em todas as porras, velho. 20%? Em tudo, tudo. Mano, você compra uma água, eles falam, mano, tá lá, 2 dólares a água. Antes de apagar, é 2,40. Eu falo... Por quê? Ah, 20%. Mano, é ridículo. Não vai pros Estados Unidos. Não vai. Vem pra Irlanda. Marião, a gente tá ficando velho, mano. Tamo. Eu tenho 70 anos já. A minha alma, velho. A minha alma... A gente tá até gravando no horário de verão, porque se fosse no inverno, eu já tava querendo ver. Já tava hibernando já. Eu, às vezes, eu tenho uma guerra muito interna comigo mesmo. Porque o nome inteiro é Mário André Bortoleto. E eu gosto de falar que o Mário tem um gênio e o André tem outro. E a treta desses dois, irmão, você não queria estar no meio, não. É mesmo. Eu tenho aquele... O mininote. Não, vão aí, vão pra, não sei o quê, não sei o quê. Eu chego no lugar e falo, mas não tem lugar pra sentar, velho. Isso é velho, sacou? E às vezes eu falo assim, mano, eu falei pra minha mina esses dias, né? Eu tava voltando de um rolê, nem lembro qual rolê. Foi sensacional. A gente foi pro rolê normal. Você vai pro rolê, tranquilo. Mas a gente voltou tão feliz que eu falei pra velho, nós estamos ficando muito velho. Total. Porque nós estamos comemorando o retorno pra casa e não mais ainda o rolê. A uma da manhã. É, tipo... Uma da manhã. Você fala assim, cara, não. Então, assim, eu acho que tem o Mário Moleque que fala bosta, igual eu falava com 18 anos de idade. Tem o Mário Velho, o responsável, que fica pensando no... Meu filho, põe o casaco. Vai virar o tempo, vai chover. O Mário Maduro. Que eu acho que hoje eu penso mais antes de falar alguma coisa, de tomar uma atitude de coisa que antes eu não fazia. Não sei por quê. Eu acho que porque amadureceu mesmo. Sim, sim. Mas eu acho que assim, depende da situação, eu tô velho. Eu tô velho. Na maioria. Eu tô bem... A gente envelhece aqui, Mário? Envelhece, cara. Envelhece porque você... Tudo no seu nome. Eu acho que assim, é tudo no meu nome. Hoje, talvez, se eu estivesse no Brasil, eu ia ser tudo no meu nome também. Mas eu, com 26 anos, quando eu vim pra cá, eu... Você olha a minha foto, você faz velho. É outra cara. É um moleque. É, eu não digo velho. Hoje eu acho, eu vejo minha imagem no vídeo. Minha imagem no vídeo. Eu comecei o canal em 2013, faço vídeo hoje, tem uma diferença, eu vejo um homem falando. Ah, não, total. Hoje é um homem falando. Eu vejo isso também. Eu vi um dos seus primeiros vídeos. E, mano, era uma bosta. Eu fui uma molecote. Não era mais. Eu já tinha 27 anos. Você não era tão moleque assim. Que eu era. Hoje não. Hoje eu faço, mano, hoje já, desde aqui, de 2013 até hoje, já passei por poucas e boas que começou a criar uma carapaça. Então, você meio que começa a olhar o mundo de uma maneira mais séria. Marião, você mencionou nos bastidores que você tá ouvindo o Dead Fish pra caralho, o último álbum. Demais. Demais. Demais, velho. Tá vindo uma banca de banda brasileira pra cá, velho. A gente vai ter show aí do Marcelo D2, do Emicida, tem uma banca vindo. Tem uma porrada, é. Seria bom ter o Dead Fish aqui? Seria lindo. O problema é, eu não vejo público de Dublin que ir no Dead Fish. Porque assim, o público aqui lota, tem show toda semana, cara. Eu tenho contato com as produtoras, ajudo na divulgação e tal, e eu falo pros caras, velho, diminui o ritmo. O estudante brasileiro não tem dinheiro pra ir pra show todo final de semana. E os caras, não, vamos aí, não sei o quê. Eu teve Mimiker, Johnny Hooker. Vários. Vários, uma porrada só. Tem. E eu fico pensando, cara, Dead Fish seria uma ótima, uma ótima, porque eu adoro o show Dead Fish. Eu adoro, mano. É tapa na cara. É lavar a alma, mano. É. É lavar a alma, mano. É lindo. Mas eu não sei se funcionaria. É. Não sei se ia lotar. E aí, pensando na visão negócio, pra produtora, não sei se ia na boa. Mas já pensou um festivalzinho HC aqui, ia ser louco. Dá pra fazer, mano. Certeza que tem umas bandas HC daqui, cara. Pra caralho. Mano, tem banda que vem pra Cabra Azul, que é Sepultura. Brother, fecha o The Academy. É? Fecha. Não tem ideia, mano. Vem de ingresso antes, muito antes, sold out total, mano. Marião, vamos... Eu quero ir pra um bate-bola rápido aí contigo. E aí, eu queria que você falasse um pouco responder essas perguntas. É meio Maria Gabriela, tá ligado? Então tá. Um filme. Um filme, Marião. A lista de Schindler. Porra, pegou. A gente falou. A gente falou dos bastidores. Mas, mano, a lista de Schindler é o filme, mano. Vou acabar assistindo de novo. Mano, foda. Isso é um fato. Eu te perguntei, uma cidade... Um estilo de música. Estilo de música. Hoje é o hardcore. Rock and Roll puro. Mas eu flerto com muitos outros ritmos. Tipo... Depende da situação, cara. Se eu tiver puto... Se eu tô na academia, eu gosto de um hip hop destruição. Total. Batidão, pau. Agora, se eu tô, por exemplo, se eu tô em casa trampando e eu falo, mano, eu preciso se concentrar, eu meto Tchaikovsky, velho. É nessa linha, pra você ver onde vai. Entendi. E se eu tiver de boa numa quinta-feira, eu vou num show de pagode. E tá tudo bem. Eu acho que a música, pra mim, ela é o acelerador. Tá. Então, assim, depende do que eu quero, eu sei qual música vai funcionar melhor. E ali dentro dos gêneros, eu tenho um artista que eu gosto mais ou não. Deixa uma mensagem, velho. Motiva a galera aí pra vir ou pra ficar, enfim. Bem, você nunca vai saber do que você é capaz se você não tentar. Entendeu? Tem o lance do sonho. Muita gente tem o sonho. Ela tem o sonho de morar fora, tem o sonho de fazer isso, tem o sonho daquilo. O sonhador, cara, você só sonha quando você tá dormindo. Se você acorda, o sonho vai embora. Nada acontece. Então, assim, você tem que realizar o sonho. Tornar real. Você vai atrás. Você sonha, faz assim, quero aquilo, quero morar fora, quero tentar a sorte. Cara, você não precisa vir, você não vai vir pra sempre. Você não vai rasgar a sua cidadania brasileira. Você não vai perder o seu ninho, o seu porto seguro no Brasil. Tenta a sorte, mano. Vem. Você não vai pra sempre. Você chega aqui, foi uma coisa que me falava quando eu tentei vir pra cá a primeira vez. Fala assim, Marão, e lá, e se der errado? A primeira vez que me fizeram essa pergunta, eu falei, cara, é mesmo, se der errado. Mas não vai dar não. Na segunda vez, eu falei assim, cara, se der errado, eu passei férias na Europa, irmão. Eu sempre falo isso, mano, é a pior das postas, você volta com o currículozinho pro Brasil, com o inglês, com o rolezinho, pai, mano, brother. E se voltar e continuar com a vontade, você vai voltar falando inglês, com o currículo melhor, pra arrumar um emprego melhor, vai juntar mais dinheiro, vai planejar melhor, aí você vem ou vai pra outro país e assim por diante. Então assim, cara, tem o mínimo de vontade de sair do Brasil, você tem tudo o que você precisa. O resto é correria, velho. É isso, mantém conectado e é nóis. Abraço! Abraço!